Oi gente, tudo bem? Hoje vou fazer um cação ensopado, tá? Eu vou precisar do suco de um limão, eu uso esse limão aqui, que é o limão rosa, limão cravo, limão galego, depende da região, cada lugar ele tem um nome, tem outros nomes, tá? Então, é isso. Vou usar uma colher de sal, lembrando, tempero a gosto, né? O sal, no final acerta o tempero, tá? Três dentes de alho triturado, pimenta do reino a gosto, duas cebolas médias picadas, três colheres de azeite, três tomates picados, quatro colheres de molho de tomate, quatrocentos ml de leite de coco, tá? São até duzentos cada um, três folhas de louro, uma xícara de cheiro verde, que no meu caso é salsinha e cebolinha, quem usa coentro pode pôr o coentro. E aqui eu tenho um quilo e meio de cação em postas, tá? Então, gente, bora pra receita. Pra temperar aqui primeiro, vou colocar o sal, em seguida, o suco do limão. Gente, já vai dando um like, se inscreva no nosso canal. Agora, gente, na panela. Então, pessoal, aqui já vai o azeite, o alho. Vou fritar um pouco aqui o meu alho. Já vou acrescentar a minha cebola. Vou fritar até ficar transparente a cebola. Vou colocar a pimenta do reino. Ó, cebola transparente. Vou colocar o molho de tomate. Já vou colocar o tomate. Já vou colocar o tomate. Minhas folhinhas de louro. E aí já vou colocar o leite de coco. E aí já vou colocar o leite de coco. Antes de virar o leite de coco, é bom chacoalhar o vidro. Porque costuma ficar concentrado no fundo. Agora a gente vai deixar ferver. Deixa ferver e encorpar um pouco. Aí tem que acertar o tempero do final. Então, gente, ó. Começou a abrir fervura. Tá vendo? Aí a gente coloca as postas do cação. E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou tampar aqui minha panela e vou deixar até cozinhar as postas de peixe. Até daqui a pouco. Então gente, 15 minutos no fogo. Olha que legal que tá isso aqui. Aqui ó, pra você saber se tá pronto que o peixe cozinha rapidinho, ó. Cozidinho, tá? Fui 15 minutos fervendo. Só vou colocar aqui, vou desligar o fogo e colocar o cheiro verde. Olha que maravilha que fica. Prontinho. Aí nessa hora vocês, nesse ponto, né? Vocês experimentam o tempero, se tá bom com sal suficiente. Tá? Se não, tá pronto. Então gente, aqui está meu cação ensopado. Olha que delícia. E eu tenho a sugestão aqui, né? Um arroz integral, um purêzinho de abóbora e cação ensopado. Então gente, por hoje é só. Até a próxima. Com mais receitinhas da Cidinha. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.